Olá amiguinhos, sejam bem vindos ao zig zag, super mega like, subscreva, ativa o sininho para não perderes nada, Nicktoons, o ataque dos brinquedos robôs e nós, ao que parece, temos que salvar o Danny Phantom, ok, para irmos para a zona 3, porque Danny Phantom é a personagem mais importante para se habilitar com a energia fantasma e é isso que vamos precisar, para salvar o Danny Phantom, onde é que está o Danny Phantom? Para salvar o Danny Phantom, não dá para salvar em lado nenhum, hum, se calhar temos que salvar todos, eu não tenho Danny Phantom nem este, nem este, esta personagem não o tenho, ah, Basement Factory, Master Collection Então, Factory Zone 2 Aqui posso usar 2 personagens para salvar outras duas Ok, vamos fazer este e este, vamos fazer mais 2 Ok Toque e Bob Esponja Vamos a isto, vamos tentar salvar mais 2 personagens, a ver se isto avança mais um bocadinho ou não Super mega like, subscreve, senão para não perderes nadão Ok, estou com aquele fato de galinha passado Ok, estou com aquele fato de galinha passado Ai meu, isto é tão difícil Ok, mas consegui a primeira e da outra vez Ok, mas consegui a primeira e da outra vez Ah, cara, essa coisa Tinha feito milhares de vezes assim, estão a ver? Tinha feito milhares de vezes assim, estão a ver? Fogo mas estava lá a plataforma, sai da frente, oh Bob! Merda do Bob Esponja Merda do Bob Esponja Eu não acredito que estou dizendo isso, mas o lock seria realmente bem fácil agora agora Ai, você é muito bom, irmãos, bros Muitas boas Eu não entendo que estou com uma boa Muita vez! Não, que não tem mais a pena Não tem mais como você está com uma boa Muita vez! Eu não tenho mais, mas eu tenho mais uma boa Eu tenho mais uma boa Ah, eu tenho mais uma boa Minhas poderes de juju são um pouco limitadas aqui, eu vou para o meu clube. Eu chamo de poderes de juju! Eu vou para o meu clube. Calma, calma. Concentração. Uuuuh! Ah... Ah... Ok. Uuuuh! Huuuuh! Certo. Se calhar é assim. Huuuh! Ali em cima! Dá para estar ali em cima. Não. Não dá. Não cabe. Olha, olha! Saltada por aqui em cima. UUUUUU Apenas para o trabalho que está mudando... ...fum, caindo nele... ...e não está aqui! ...Apenas para o meu corpo! O velho era um pouco mais de um carro! Calma! Como é que eu consigo fazer aquela salta? Eu consigo! Vamos! 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 Ai, Jesus! Já chega! Já chega! Não! Não chega ainda! Vamos! Não cava! Acabou! Acabou! Fogo! Estava difícil, amiguinhos! Mas consegui! Mas consegui! Supera Mega Like! Subscreve! Ativa o sinão para não perderes nadão! Vamos a isto! Ok! Tبي! Tبي! B게! Tبي! O que? T Já chegou! Tati! 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 Ok, já não vai dar, já não vai dar tempo. Mais um saldamento. Bem sucedido. E é o Dunning. Ok, Dunning salva, vamos já sair do nível para salvar já outro amiguinho, ok? Vamos por aqui. Autosaving, ok. Back to Basement. Back to Basement. Ok, Zone Factory 3 continua bloqueada. Eu não sei se não tenho de ir a Amity Park, se calhar tenho de ir a Amity Park, mas vamos a Zone Factory. Ahhhh... Found. Aqui. Posso encontrar dois de uma vez. Este já encontrei, este já encontrei. E aqui. Posso usar este para encontre. Mas espera. Deixa eu ver aqui. Porco. Mas espera. Ah, ok. Eu tenho esta personagem. Já. A Team Eternal. Prime and Skippy Também tenho esta E também tenho o Danny Phantom Portanto Se calhar é mesmo para outro sítio Vamos ver A personagem que era agora Era esta Cowboy Timmy Podemos comprar este de facto Cowboy para o Timmy E vamos a isto O OBSPOL já vai ajudar Super mega like Subscreva ativa o sininho Ok Olá Vou fazer um pouco de gás? Ok O que é isto? Está Vamos ao salvamento Eu andei antes do tempo Já estava com medo Após aquelas três Ele Isto é rapidinho Compr prz Ai Jesus Jesus! Toma! Vai pra casa! Ok! Salvamento! Concluído! É o Ruby Tabuchi! São de... é de desenhos animados? Vocês sabem? Se sabes, deixa já aí nos comentários! Vamos sair, já saímos, não é? E agora vamos sair aqui do nível, ver se desbloqueou mais alguma coisa. Isto como foi mais rápido para este episódio não ficar tão bocadinho, eu vou entrar lá em baixo. Vamos para a basement. Eu vou entrar lá em baixo no... No... No, no, no coisa ali. Ok, a Factory Zone 2 ainda não está. Factory Zone 1. Ok, back. Vou entrar em Amity Park. O... O... Denis Sweet... Como é que é que ele fala? Vão ver o que é que se passa em Amity Park. Link na descrição com tudo. Subscreva, ative o sino...